Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, meu povo? Acabei de colher agora ali do pé de caju, olha que benção. Um suquinho feito, geladinho, com uma fruta, olha aí. Fruta colhida na hora, não tem coisa melhor, não é, gente? Hoje é dia 4 de novembro, o tempo está passando. A gente está aí vendo notícias boas, notícias não tão boas. Mas a gente tem que prosseguir as nossas vidas. Porque Deus, o nosso papai que está no céu, o Todo-Poderoso, está vendo, está contemplando tudo. Não devemos desistir do nosso Brasil, não devemos ficar desanimado. Porque tudo é permissão de Deus. Quando Deus está no controle de tudo, a nossa esperança sempre está sendo reavivada a cada dia. Então o que eu falo pra vocês é que o Senhor Jesus está nos contemplando. Não vamos andar de cabeça abaixo, mas vamos olhar pro céu, porque Ele é o dono dos céus e da terra. Ele manda, Ele coloca e Ele tira, né? Então vamos levantar nossa cabeça. Hoje eu vou receber visitas da minha casa, mais tarde eu falo pra vocês. Como eu já mostrei aí pra vocês, minhas netas estão aqui em casa. A minha filha está aqui com elas. Vai ficar aqui até, acho que, provavelmente até segunda. E hoje vai chegar mais visita aqui em casa. Então eu vou começar a fazer o almoço. Ou seja, o almoço meu já está pronto, porque eu fiz o jantar ontem. Hoje eu vou fazer pro almoço, porque ontem sobrou muito frango. Aí eu vou fazer uma torta de frango. E mostro pra vocês, tá bom? Então vamos seguindo aí o dia comigo. O sol aqui está bem quente. A chuva aqui pra nós está fazendo falta. Então eu espero que por esses dias o Senhor Jesus vai nos mandar chuva. Que é a nossa esperança. Eu coloquei ali pra molhar a minha hortinha ali, né? Uma hortinha aqui dá pra colher tanta coisa. Tem poucas coisas que eu ainda plantei, mas vou plantar mais coisas. Lá pra baixo nós vamos plantar também. Vocês vão ver aí no vídeo que vai cair. Pretendo plantar melancia, abóbora, a mandioca, né? Milho. O milho esse ano não vai ser um milho assim que vai ser um milho bom pra colher. Porque é a primeira vez que eu vou estar plantando. Mas tem que ter sempre a primeira vez. Então vamos prosseguir aí comigo. O meu dia, a minha rotina diária, né? Aí pessoal, eu fiz a torta de frango. Ela está bem recheada, ó. Bem recheadinha. Agora nós estamos aqui comendo. Aí. Eu vou deixar a receita da massa na descrição, porque o recheio é a gosto de vocês, né? Oi, pessoal. Eu falei pra vocês que eu ia receber as minhas visitas aí, ó. Abro o olho lá. A Lu. Oi, gente. A irmã Tânia. Oi, tudo bem, gente? Ó, o Edgar foi pra lá. Foi lá buscar a mãe dele. E aí tá a tia Thalita, né? Por quê? Titia da Thalita. É. Titia da... Titia da Esther. Aí, o que que ela trouxe? Ela não tinha dado o presente do Dia das Crianças, hoje que ela trouxe pra ela. De cá, vai me dando aqui, que eu vou pegando aqui, ó. Nossa, aí o da Sofia. Uai, eu tinha de um ano, uai? Não, mãe. Dá alguma coisa pra tapear ela, Thalita. Não, ela é... Ela é... Ela é... Ela é a nossa gosta dela. Hã? Sofia não tem dinheiro. Então, só pra entregar pra ela, Thalita. Ela ainda não tem de nada. Ela ainda é novinha. Não tem de sim, Thalita. Não, mãe. Não tem de não. Eu tentei achar lá pra ela de um ano. Você só dá um... Um pouco de comida pra ela. É. Aí ela entende. Olha o canto de panelinha que você vai brincar de panelinha. A gente vai guardar essas panelinhas. Amanhã. Não, Thalita. Entregue esse negócio aí pra ela aí, só pra ela ver, Thalita. Ela vai entender sim. Vamos, só pra ele. Thalita, entregue isso aí, aí não deixa ela abrir. Só pra ela entender, ó. Dá aqui. Deixa eu ajudar lá, Sofia. Porque tava lá em cima. Ó. Abrir? Ele mesmo gosta de abrir. Até o ovo. Até o ovo. Você viu? Tampa nela também com tampa. Gostou, Esther? Cadê meu beijo? Cadê meu beijo? Gostou, Samuel? 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 Mamãe vai abrir? Mamãe vai abrir. Pera aí. E aí, mô? Escutou? Aham. Tem três. Um pra senhora, um pra mim e pra ela. Isso. É. Carri. Vou pegá-la. Aí, pessoal. Eu sempre falo pra... Pra Thaís. E dou uma dica aí pras mães. Não deixe os seus filhos ficarem envolvidos muito com internet. E... Esse negócio de joguinho no celular. Ensina os teus filhos a brincar aqui, ó. Aí, ela já tá brincando com o brinquedinho que a tia dela deu, ó. Aí, ó. Tem que ser criança. Eu fui criada assim, ó. Mexendo com barro. Brincava debaixo de chuva quando vinha chuva. Hoje, as crianças só ficam sentadas o dia inteiro na beira de um celular. E... E... Em computador. E não tem... E o tempo tá passando. Ó. Aí. A Sofia, como é que tá? Tem que ficar de olho, né? Pra não pôr na boca. Mas o resto... Tem que brincar. Aí é quase boa. Foi na peça, não. Né, Esther? Aham. O que você tá fazendo? Eu só falei com piscinhas de terra. Tá bom. E essas fominhas. É que eu sou bolinha de baquinho, mas bolinha de católica. Mesmo? Quer pegar mais terra, Esther? Quer pegar mais terra? Cadê o... Faz o quê? Hoje o almoço vai ser da Thalita. A Thalita vai fazer macarrão... Salada de macarrão. A Tânia vai fazer salada... É... Macarrão de abóbora. A Lucilene tá tomando uma garapinha ali, da hora. Ah, e a Lucilene é salada. Salada por conta dela. Tem mais que tanto salada, gente. É só salada hoje. Não, eu tô lendo, mas vamos comer salada. Não, salada de macarrão, salada verde. E a Tânia vai fazer um macarrão de abóbora. De abóbora. Que é verde também. Que é verde também. Ela quer tratar do corpo um light. Vem emagrecer. E é tudo de bom, né? O que é isso com a amarela? Salsinha. Eu não gosto. A minha impressão tem até um pintinho ali solto. Olha, a gente anda da rua. Então, o que é ali? Com pintinho. Com pintinho? Ali, ó. Ah, então ela chocou. Tá com pintinho, Diga? Ah, não? Sou passarinho? Pintinho branco. Tá lá, ó. Olha lá, andando lá, ó. Macarrão. Aí, pessoal, estamos aqui almoçando. Salada de macarrão. A Tânia fez macarrão de abóbora, ó. Com molho branco. A Thalita fez salada de macarrão. Ali tem alface. Tem arroz e feijão, mas... Mas vai querer comer só isso aqui. Não fogou a linha, tá o feijão e o arroz branco. E aqui estamos todos almoçando, com a graça de Deus. Né, Lucilete? Graças a Deus. Vem, vão servir. Uma delícia. Parabéns. Oi, pessoal. Nós fomos ali numa tapera, aqui próxima, aqui, numa fazenda que não mora ninguém. E aí, é conhecido como tapera, né? Um dia eu vou gravar lá e pedir o dono se eu posso postar ela, né? Porque a gente não pode, mesmo que não tem ninguém morando, mas a gente não pode gravar uma coisa sem a permissão do dono. Porque, assim, não mora ninguém, mas lá tem dono. E aí, nós fomos lá buscar manga. Amanhã eu mostro pra vocês as qualidades de manga que a gente pegou lá. E a gente entrou lá com permissão. Lá só entra quem tem chave, né? E a gente não invadimos lá, porque a que cuida da chave lá emprestou pra gente entrar lá pra pegar as mangas. E deixei as fatias húngaras crescerem, a massa, né? Aí, agora, eu enrolei elas, ó. E essa receita, já tem ela aí na descrição nos vídeos antigos. Nos vídeos antigos. Aí. Ficou? Pera aí. Pera aí, Esther. Vai pra cá, gente. Aí, gente, ó os pescados. Amanhã, dizêsse que vai lá pro Rio 5 horas da manhã. Não, gente. 5 horas da manhã. E depois à tarde, porque o Rio tá propício. Esse foi mais, agora, já de tardezinha, né? Ficou... Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o nosso almoço de hoje. Frango caipira. É que delícia. A Tânia que fez. Frango caipira. Arrozinho. Feijão. Enquanto é hoje. Só isso, porque o povo aqui tá meio com preguiça, né? Tá com preguiça de fazer salada e tudo. Porque domingão, né? Tá tudo com vontade de ficar deitado. Mas tá uma delícia, viu, gente? Olha aí. Ai, frango com pequi. Olha o pequi. Boa noite, pessoal. Acabei aqui de fritar, ó. Isso aqui é... Nossa, esqueci isso, né? Piranha. Acabei de fritar esses peixes aqui. Vocês vão ver aí no vídeo, que é o que as meninas pescaram ontem. Gente, parece que a minha boca tá suja de manga que eu estava chupando. Mas vai ficar assim mesmo. Sério, não cheguei perto, não. E... E hoje elas foram pescar novamente. Trouxeram mais piranha. Então é tudo de bom, ó. Olha aí, que beijo. E eu vou encerrar esse vídeo aqui com vocês. Juntamente com... As minhas filhas, minhas netas, a nossa amiga Lucilene. A minha irmã Tânia. A minha irmã Gilda, o Edgar. Meu filho Samuel. E as criações tudo, né? Os cachorros. E eu tô achando que vai chegar novo membro aqui na chácara. Mas depois eu mostro pra vocês. E eu? A família vai só crescendo, né? Lucilene. E aí, gente? Então não esqueça de dar um like, compartilha. A vovó vai mostrar. Compartilha. Inscreva-se no meu canal. E que Jesus possa abençoar a vida de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, tem que guardar o leite na geladeira, né? Que vocês não percam o leite. Mas eu deita no chão. Não, não é não, né? O sol eu acho que tá com doer, não. Tchau, tchau. 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 Tchau.